o tornado causa muitos estragos nos estados unidos principalmente texas loja condado vocês vão ver as imagens aí assustadoras você está no canal anderson santos seja muito bem-vindo fica aqui nosso convite aí para você se inscrever e acompanhar aqui todos os dias notícias do clima no brasil e no mundo esse tornado pessoal foi ontem terça-feira 12 de abril de 2022 imagens aí assustadoras tornados aí nos estados unidos fortíssimos registrados aí por moradores vocês vão acompanhar aqui nas imagens valeu tenham todos um ótimo dia eu preciso de cuidado, estamos perto de circulação aqui eu tenho que voltar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Wow! A B 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 Obrigado.